É importante salientar que a Prefeitura está fazendo o trabalho, na verdade, de verificar a documentação das pessoas que teriam direito a fazer o saque do FGTS, que foram atingidos pelas pedras, pela tempestade do dia 17 do 10. Tá certo, Gerson. E essa data para sacar, entre o cadastro e sacar, você tem uma previsão? Assim, a partir do momento que a pessoa faz o cadastro na Prefeitura com a documentação correta, a gente encaminha para a Caixa já com uma data específica para fazer esse atendimento na Caixa e, a partir dali, faz o agendamento na Caixa para o saque. O prazo limite para o saque do FGTS, nesse caso, é dia 29 de janeiro. Mas a nossa previsão de trabalho aqui para essa triagem, que é essa verificação da documentação, é aproximadamente 20 de dezembro, para dar tempo da Caixa fazer todos os pagamentos até esse dia 29 de janeiro. De início, agora, nós estamos abertos ao meio-dia, então o nosso horário de atendimento está sendo das 8h30 da manhã até as 5h da tarde, sem fechar o meio-dia. Então, é importante salientar para o pessoal trazer toda a documentação. Quanto mais correto estiver, mais ágil seria o atendimento de cada pessoa. E sair daqui já agendado para a Caixa atender em seguida. E qual a documentação necessária? Então, com relação à documentação, seria a documentação pessoal, que seria a identidade e o CPF da pessoa, ou a própria CNH, incluindo a cópia e o original, a carteira de trabalho, a gente necessita da cópia dela. Então, desde o início dela, da parte onde tem a foto, da parte da qualificação civil, até todos os contratos de trabalho. Então, toda a parte onde tem algum contrato de trabalho preenchido, tem que ter a cópia, porque cada um desses contratos de trabalho pode ter um valor lá a ser sacado junto à Caixa. E, além disso, acho que o bem importante também é o comprovante de endereço. Por quê? Porque esse comprovante de endereço vai ser conferido junto à documentação que foi enviada pela Defesa Civil e pelo setor de cadastro imobiliário da Prefeitura, se essa área foi realmente atingida, se está dentro das casas que estão nesse relatório. Então, a pessoa precisa trazer esse comprovante de endereço no nome dela, no nome da pessoa, que vai bater esse cadastro com o cadastro que foi enviado para a Caixa para ver se teria direito ou não. Tem os casos que a gente sabe que são de cônjuges, no caso do esposo, da esposa, enfim. Pode também, pode estar, por exemplo, o comprovante de endereço no nome de um dos dois e vir ou verificar o FGTS dos dois ou do outro, desde que tenha ou assistindo de casamento ou a escritura de não estável formalizada. Tá certo. Alguma consideração final, algum recado para dar à população? Acho que é importante salientar para o pessoal verificar a documentação antes de vir, porque para evitar que a pessoa tenha que vir e retornar alguma outra vez para apresentar novamente a documentação para ser analisada, acho que é importante frisar que a gente está fazendo o possível para ser da forma mais ágil e mais tranquila possível para a população e junto à Caixa, que está sendo uma parceira muito ágil também nesse sentido, porque a pessoa, como eu falei, a pessoa sai daqui já com a data agendada e hora agendada para ser vendida na Caixa. Então isso eu acredito que seja uma coisa muito boa para o pessoal que tem essa necessidade.